Rápida, perceba que esse homem de vermelho parece mexer no motor de um carro. Ele é um policial militar e está à paisana. De repente, surgem dois homens em uma moto. O garupa aborda o PM e tenta arrancar algo da cintura dele. O policial reage e o assaltante toma a arma. As imagens não mostram, mas durante a confusão, o bandido chega a atirar duas vezes contra o policial, que reagiu. O comparsa pega a moto dele e foge. O crime aconteceu no recanto das Emas, Distrito Federal. O policial militar foi atingido no ombro e o assaltante no braço. Eles conseguiram fugir levando a arma do crime. Ferido, o policial militar foi levado a um pronto-socorro da região. Chegando lá, surpresa. O bandido ferido também resolveu procurar atendimento no mesmo hospital. Ele foi reconhecido pelo PM e estava, inclusive, com a mesma roupa usada no momento do crime. O menor, que tem 17 anos, foi apreendido. A arma do policial não foi encontrada. O outro criminoso permanece forajoso.